Hoje eu quero parabenizar a todas as mulheres, as mães e as mães em potencial. Vocês são maravilhosas e são fundamentais para a nossa reprodução e para a nossa manutenção aqui, a vida nesse planeta. Sem vocês nós não nasceríamos, nós homens ou qualquer ser humano, e sem vocês nós também jamais poderíamos nos reproduzir. Vocês mulheres são espetaculares e são tão lindas e tão maravilhosas, tão espetaculares que conseguem ser mãe. Isso é uma dádiva. Só uma mulher poderia colocar o seu útero à disposição para gerar esse mundo maravilhoso. Vocês são simplesmente espetaculares. Eu quero dar um beijo enorme em todas vocês, aquelas que já são mães e sabem do que eu estou falando, e aquelas que são mães em potencial. Que você tenha ou não filhos, mas você é a mãe. Você tem essa maternidade dentro de vocês. E nós amamos vocês. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!